Não dá pra esconder a gente sem saber o que dizer que já vem Tem mais o teu olhar do que um dia possa aparecer, mas ninguém É a letra que chega, agora é ceia Tem mais uma cerveja pra gente esfriar Eu fecho a porta da cidade pro barulho da rua, não levar o meu chão Eu tenho a sensibilidade pela ditão Eu fecho a porta da cidade pro barulho da rua, não levar o meu chão Eu tenho a sensibilidade pela ditão Você não sabe a força que você tem Ai, 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 ai Você não sabe a força que você tem Ai, ai, ai Você não sabe a força que você tem Não dá pra esconder a gente sem saber o que dizer O jovem tem mais um teu grato que o dia possa parecer Mas ninguém é a letra que chega a conhecer O jovem tem mais uma cerveja pra gente esfriar Eu fecho o copo da cidade pro barulho da rua Eu não lembro o meu som Eu tenho a sensibilidade pelo dia Eu fecho o copo da cidade pro barulho da rua Eu não lembro o meu som Eu tenho a sensibilidade pelo dia Você não sabe a força que isso tem 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 Obrigado.